Desculpa, desculpa por desistir de lutar, desculpa por não tentar, desculpa pelos meus erros, desculpa por ser fraco, desculpa por não saber amar, desculpa pela ignorância, me desculpa por não acreditar em mim, me desculpa por cair e ficar no chão, me desculpa, me desculpa por inventar desculpas, me desculpa, talvez eu mereça isso, talvez eu não tenha força mesmo, talvez eu não acredite mais em mim, talvez eu seja fraco demais para revidar, talvez eu só esteja desistindo, não faça isso, ainda não chegou ao fim, porque no final não haverá nenhum talvez e sim incerteza de que a sua vida vale a pena e você fez o melhor que podia, às vezes somos possuídos por uma sensação de tristeza que não conseguimos controlar, percebemos que o instante mágico daquele dia passou e nada fizemos, então a vida esconde a sua magia e a sua arte e percebemos que estamos aqui de passagem, em um imenso aprendizado, vivemos momentos felizes, tristes e difíceis, inteligente é aquele que sabe lidar com seus sentimentos, se permite sofrer, chorar, ficar irado, brigar, mas consegue apesar de tudo isso, prosseguir sorrindo, vivendo seus sentimentos sem culpa, deixar que eles venham sem receio de sofrer, mas também saber a hora de mandá-los embora, ei, você é o autor do seu filme, é você que escolhe os autores principais e os coadjuvantes, e é você que escolhe o tema principal dessa criação, e aí você se lembra de que temos que dançar conforme a música, a vida é uma viagem onde você escolhe o destino, onde você escolhe qual jornada irá traçar, porque a nossa vida segue o rumo que damos a ela, aprendi que nem tudo são flores, nem todos os dias tem sol, mas não há tristeza que não passe, nem felicidade que dure para sempre, os dias do lado vão embora, as flores vão luchar, mas depois a primavera certamente vai chegar, sempre haverá um novo dia, uma nova chance, um novo amor, uma nova oportunidade, mas a vida, essa é única, talvez tenha que enfrentar os inimigos, mas terei humildade para aceitar as mãos que me estenderam em minha direção, talvez não tenha força para realizar todos os meus ideais, mas jamais irei me considerar um derrotado, talvez exige ignorado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança, talvez com o tempo perceba que cometi grandes erros, mas não desistirei de continuar trilhando meu caminho, talvez com o decorrer dos anos perca grandes amizades, mas irei aprender que aqueles que são meus verdadeiros amigos, nunca estarão perdidos, talvez algumas pessoas que vivem o meu mal, mas irei continuar, eu irei continuar, você é mais forte do que pensa e será mais feliz do que imagina, o medo, a recepção, a tristeza, a raiva, são só sentimentos, só momentos, que momentos chegou ao fim, isso chegará também, não tenha medo, comece a encarar a vida, a sua maneira, acredite em você mesmo, porque um dos maiores problemas das pessoas é que elas não acreditam que são capazes, e a opinião dos outros, e o que pensam de você, simplesmente ignore, literalmente toque o foda-se, seja mais de você, siga a sua essência, viva a vida e seja feliz, o resto é apenas isso, resto. Por sua vez, aquele que tem o poder de ação, sempre serão os líderes nessa pequena jornada, chamada filha. E aí, gostou desse vídeo e se sentiu realmente motivado a buscar os seus objetivos? Eu espero que sim, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e se você já é inscrito, curta e compartilha para que esse vídeo possa atingir cada dia mais pessoas. Não se esqueça de clicar no sininho, é fundamental para você estar recebendo sempre o nosso conteúdo, e sempre que tiver novos vídeos motivacionais no canal, você será avisado. E se você também quer ter o seu texto motivacional aqui no canal, acesse o link que eu vou deixar aqui abaixo das minhas redes sociais, e me mande um direct com o texto que você deseja que passe aqui no canal, e em breve, esse texto vai estar aqui, para não motivar somente você, mas sim milhares de pessoas. E se você também quer me ajudar para começar a mudar a sua vida a partir de hoje, a partir de agora, acabando com a procrastinação, saindo da zona de conforto, eliminando crenças limitantes, e atingindo os seus maiores resultados? Se você quer começar a mudar a sua vida a partir de agora, comente aqui abaixo, eu quero mudar a minha vida. Ou acesse o link aqui abaixo, e me mande um direct falando, eu quero mudar a minha vida. Motive-se a buscar os seus objetivos, e a não desistir até que eles se realizem. Um forte abraço, nos vemos em breve.